olá galerinha do youtube, tudo bom com vocês? pra quem está chegando agora no canal não me conhece só Cristina do ateliê by Pixique e pra você que me conhece muito obrigada por estar aqui novamente com a gente hoje eu vim trazer uma super mega novidade pra vocês o Shopping das Máquinas fez uma parceria muito legal com a gente e o Cristiano vai passar pra vocês algumas coisas que tem muito legais aqui no Shopping das Máquinas aqui em Curitiba exatamente estamos aqui agora no canal e também vamos oferecer pra você a nossa equipe treinada pra orientar você na sua compra temos também acessórios, calcadores, maquinário em geral você vai encontrar aqui com nós no Shopping das Máquinas então galera vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os canais pra vocês poderem estar entrando em contato com o Shopping das Máquinas tá jóia? um grande beijo e até o próximo vídeo tchau